Pois é pessoal, três times da Série B do Campeonato Brasileiro, na rodada 9, acabaram trocando de treinador. O Brasil de Pelotas não foi uma questão de resultados, não foi uma demissão. O Rogério Zimmermann, que já estava na sua quarta passagem pelo Brasil de Pelotas, é sem dúvida o maior treinador da história desse time gaúcho. Vinha em recuperação, estava bem no campeonato, crescendo de produção e resolveu pedir para sair na semana passada. E nesta terça-feira, o Brasil de Pelotas apresentou o seu novo técnico, Fabian Guedes. Vocês sabem quem é Fabian Guedes? Pois é, eu dizendo assim, pouca gente vai saber quem é. Talvez o torcedor colorado saiba, o Fabian Guedes é nada mais nada menos do que o zagueiro Bolívar, que fez muito sucesso com a camisa do Internacional, que já há uns três anos começou a carreira como treinador, passou em times bem pequenos, foi lá para o Mato Grosso, treinou União Rondonópolis, foi para o interior do Paraná treinar o Cianorte, já treinou o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho, inclusive com uma campanha de destaque, e agora recebe essa oportunidade de ser o treinador do Brasil de Pelotas. E segundo informações, o Rogério Zimmermann teria saído por causa de salários atrasados, e o problema lá que teriam demitido um jogador da confiança dele, o Marcinho. Então, mais nada foi confirmado. O treinador apenas agradeceu mais uma oportunidade que teve no Brasil de Pelotas, e a diretoria do time Xavante acabou agradecendo mais uma passagem do treinador e acabou lamentando a sua saída. Outro time que tocou de técnico foi o América Mineiro, demitiu Maurício Barbieri e contratou Felipe Conceição. E o Vila Nova também trocou de técnico, demitiu Eduardo Batista e contratou Marcelo Cabo. Em relação a esses dois times, eu faço a mesma observação. Tivemos o recesso da Copa, correto? Onde os treinadores tiveram a oportunidade de trabalhar. E aí, passado o recesso da Copa, o América joga uma partida, o Vila Nova joga uma partida, e os seus dirigentes chegam à conclusão de que não era o ideal ter continuado com Maurício Barbieri no time de Belo Horizonte, e que não era o ideal ter continuado com o Eduardo Batista no time goiano. Ora, eu acho que faltou aí um pouquinho de percepção dos dirigentes de notar de que com o Eduardo Batista o negócio não ia virar. De ter notado lá no América Mineiro que com o Maurício Barbieri o negócio não ia pegar. Então, eles esperaram o recesso da Copa América para fazer essa troca de técnico. E agora, os técnicos que chegam, eles terão muito pouco tempo para trabalhar. A não ser uma situação ou outra, que um time pode ter no máximo uma semana de preparação para um jogo para o outro, nessa sequência de rodadas, tem jogos de quatro em quatro dias, tem até três dias. Então, não foi muito inteligente, não foi muito pespicaz quem comanda o futebol no América e quem comanda o futebol no Vila Nova. Em relação aos contratados, Marcelo Cabo foi contratado no Vila Nova, treinador que nos últimos três anos teve dois acessos e um título do Campeonato Brasileiro da Série B pelo Atlético Goianiense. E depois subiu o CSA para a primeira divisão do futebol brasileiro. Pois é, o retrospecto dele é fantástico. Ele é hoje o treinador, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador de mais nome. Ele é aquele que é chamado, que muita gente chegou a citar, um rei do acesso. Então, o Vila Nova faz a melhor contratação possível de um técnico para o lugar do Eduardo Batista. E aí, nesse ponto, eu até posso entender que a demissão agora foi correta, porque se fosse há um mês atrás, eles não teriam a oportunidade de contratar o Marcelo Cabo, porque ele estava na Série A do Campeonato Brasileiro na equipe do CSA de Alagoas. E em relação ao substituto do Maurício Barbieri, eles preferiram efetivar o coordenador técnico Felipe Conceição, que é o Felipe Tigrão, aquele mesmo que trabalhou no Botafogo, foi jogador do Botafogo e chegou a ser treinador da equipe carioca no início do ano passado. Gente, muito fraco. Eu não vejo, assim, ele com capacidade, com tarimba para chegar e dar uma sacudida no América, para o América sair da 19ª colocação. É muito complicada a situação do América, principalmente com essa contratação. E não dá para entender a linha dos dirigentes. Primeiro, eles têm um Givanildo, extremamente experiente, rodado, aí contratam o Maurício Barbieri, que é um iniciante, e agora efetivam um treinador que nem treinador é ainda. Então, eu acredito que o América poderia ter um pouco mais de zelo com a organização, com o seu planejamento para o Campeonato Brasileiro da Série B. Porque o América, repito, é 19º, penúltimo colocado, o Vila Nova precisa melhorar demais, é 16º, está a uma posição da faixa do rebaixamento, e no caso do Brasil de Pelotas, que não foi uma demissão de técnico, foi uma saída por vontade própria do Rogério Zimmermann, o time está em ascensão no Campeonato, hoje está na 10ª colocação do Brasileiro da Série B. Tá certo, galera?